Ô, Vale o Bem! Oi! Como é que tá o seu salário? Tá bom? Tá dando pra... O carro você tá botando a banguela? Porque não tá conseguindo comprar combustível? Como é que é isso aí? Vamos lá! A procuradora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público Estadual de Goiás, reclamou numa sessão do MP que o salário dela, Reinaldo, não é suficiente, de R$ 37.589,96. Nessa sessão, ela deu graças a Deus que o marido dela é independente e afirmou que o salário recebido é utilizado apenas para as vaidades. Carla Fleury de Souza disse ter dó dos promotores que estão no início de carreira, têm filhos nas escolas, porque, segundo ela, o custo de vida é muito caro. Antes, mas na mesma sessão, a funcionária do Ministério Público já havia dito que é filha de um promotor e que foi criada com sacrifícios por causa da remuneração da categoria. Vamos ouvir o que disse essa procuradora. Meu pai morava no Centro Sul, meu pai descia com a caravana dele de ponto morto para economizar a gasolina. Quantas vezes eu deparei com isso? Pai, por que você está pondo assim para economizar a gasolina? Isso não é verdade, gente. É triste, mas foi o que eu passei. Meu pai aposentou-se para poder divulgar e pagar a nossa escola, que estava atrasada há seis meses. O dia que ele completou o tempo de serviço, no outro dia ele pediu aposentadoria. Vocês podem olhar, qualquer que interessar pode saber disso. Pensemos nos promotores, porque eu sou uma mulher, graças a Deus, meu marido é independente. Eu não sou, eu não mantenho minha casa. O meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades, graças a Deus. São pinheiros. Só para meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Mas uma coisa eu falo, eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira. Porque os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar a escola, porque hoje o custo de vida é muito caro. Eu não sou nenhuma oradora, mas eu falei de coração. E quem te fala de coração, fala a verdade. Eu não entendi a frase, quem fala de coração, fala a verdade. Você não pode mentir falando de coração ou falar besteira, como é o caso. Aliás, promotora, não é para mim comprar, é para eu comprar. Só barco. Como você tem escolaridade suficiente para isso. E a regra não é tão difícil de compreender também. Esse salário, ainda que seja salário bruto, é preciso pensar na realidade salarial brasileira. Veja, eu já disse aqui, se um advogado realmente formidável, extraordinário, ganha muito mais do que isso. Nossa, eu tenho amigos advogados que devem ganhar umas 50 vezes isso. Montaram seus escritórios, estão na vida privada. Eu não estou dizendo que... Tem gente que trabalha na vida pública por vocação. Agora, dada a realidade salarial brasileira, fazer um discurso desse, que ela sabe que no fim das contas é público, é um pouco vergonhoso. Um pouco não, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Porque isso aqui, ela está falando de um outro país. É o país em que ela usa esse dinheiro, 37 mil, que seja 20 e poucos líquidos, para comprar sapatos, bolsas, etc. Quando a gente pensa que esse país pode tirar, vale o bene, até o fim do ano, 7 milhões de pessoas da pobreza, 7, 8 milhões de pessoas da pobreza, só porque o Bolsa Família é de 600 reais e se tem 150 reais por criança de até 6 anos, Quando você pensa no número de pessoas que saem da miséria só por causa disso, aí, realmente, o discurso vira um vexame. Né, minha senhora? Então, vamos vergonhoso.